Abertura O aerolito Pois se iludiu à toa Está achando que os aerolitos caem todos os dias, né? Sim, colega Nesta região, sim E mais Às vezes caem feito granizo Ah, sim, claro Atenção, atenção Linhas aéreas espaciais Anuncia a chegada do seu aerolito número 502 Tendo feito escalas em Júpiter e Saturno A carnita Puxa Está vendo? Acabou de cair um aerolito Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo Quero ver cair em outros Sim, sim, que caiam muitos Esse era dos grandes Eu logo percebi porque era pesado demais Papai! 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 Papai, o que foi que lhe aconteceu? Papai, diz alguma coisa Diz Fez isso só para que eu ficasse mais Mas duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo Três coincidências acontecem em qualquer parte do mundo Mas no caso de uma quarta coincidência, é melhor eu me esconder Papai! Papai, é melhor sairmos daqui Não me apresse, tenha cuidado Ai, ai, ai Nossa! Pois é Papai! 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 Eu não disse que recorde nacional nada É o recorde mundial Papai, vamos Papai, vamos Papai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cinco mil e quatrocentas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí